Bem, ok. Bom, boa tarde a todas e todos, com grande satisfação que recebemos todos vocês aqui hoje para o webinário Apoio ao Brasil na Resposta ao Influxo de Venezuelanos em Tempos de Covid-19. Esse webinário é uma realização da União Europeia, da Delegação da União Europeia no Brasil, juntamente com as Nações Unidas, e é mais um webinário de uma série que já vem sendo desenvolvida pela União Europeia, pela Delegação da União Europeia aqui no Brasil, para engajar uma série de diferentes audiências e, com isso, discutir e demonstrar como que essa parceria entre a União Europeia e as Nações Unidas têm ajudado a apoiar o trabalho, a apoiar o próprio Brasil em termos bastante concretos. Nós sabemos que, nos últimos anos, a União Europeia intensificou o seu engajamento como um player global em diferentes áreas. No contexto atual, a União Europeia tem reafirmado continuamente o valor agregado e a relevância das Nações Unidas e demonstrando que a organização pode realmente entregar e fazer a diferença para as pessoas ao redor do mundo. Nós sabemos que tanto a União Europeia quanto as Nações Unidas compartilham princípios muito relevantes para a gente, como o respeito à dignidade humana, aos direitos humanos, a questão da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e, obviamente, do multilateralismo, algo que é tão importante nos dias de hoje. Aqui no Brasil, e vamos falar um pouco mais em detalhe sobre isso, mas o tema hoje vai girar muito em torno, obviamente, da chamada Operação Acolida, que é a resposta governamental ao fluxo de venezuelanos, refugiados e imigrantes ao Brasil e que tem o apoio operacional em campo direto de várias agências das Nações Unidas, especialmente o Acnur e a OIM, ou o Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, e a OIM, a Agência da ONU para Migrações, que estão presentes aqui hoje e que também poderão detalhar um pouco mais. Então, a ideia é nós termos, digamos, uma conversa franca, uma conversa aberta com todos os nossos interlocutores, de uma maneira bastante interativa. Haverá uma sessão inicial de fala dessas pessoas, já vou apresentar a vocês os nossos panelistas de hoje, e, obviamente, após essa rodada de falas, teremos perguntas da nossa plateia, digamos assim, virtual. A minha orientação a quem quiser perguntar é que, por favor, faça a sua pergunta no chat. Nós temos colegas que estão aqui atrás da behind the scenes para exatamente nos ajudar a monitorar essas perguntas e, em seguida, passar essas perguntas para os nossos panelistas. Eu passarei essas perguntas para vocês para facilitar esse diálogo entre os panelistas e o nosso público. Então, passando para a nossa primeira fala, eu queria passar a palavra para os donos da casa, digamos assim, à União Europeia, na palavra da ministra conselheira Ana Beatriz Martins. A ministra Ana Beatriz é chefe adjunta da Delegação da União Europeia no Brasil desde setembro do ano passado. Antes de chegar ao Brasil, ela atuava como chefe da divisão adjunta do Serviço Europeu de Ação Externa em Bruxelas, na direção da África, para as relações envolvidas ali com o chamado chip da África. Também serviu nas delegações da União Europeia, na Coreia do Sul, Tailândia, e de nacionalidade portuguesa e alemã, Ana Beatriz é mestre em ciência política e direito. Ela fala português, alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, mas vai nos brindar hoje com o seu delicioso português. Para nós, brasileiros, então, é um sotaque muito gostoso de ouvir. Ana, passo a palavra para você, então. Obrigado. Muito obrigada, Luís. Obrigada por esta introdução da minha pessoa, mas também da União Europeia. Boa tarde a todos, ouvintes e participantes. É um grande prazer dar as bem-vindas a todos e agradecer pela participação. Antes de mais, gostava de agradecer e sublinhar a nossa parceria com o Acnur, e nomeadamente a organização deste evento conjunto, mas gostaria também de agradecer a participação do general António Manuel Barros, bem como o do Ricardo Rizzo, chefe de divisão das Nações Unidas no Itamaraty, o José Egas, representante da Acnur, e o Espefano Rossetiot, chefe de missão da Organização Internacional da Migração. Obrigada por participarem neste webinário intitulado União Europeia e Nações Unidas em Parceria no Apoio ao Brasil no Fluxo Migratório da Venezuela. E agradeço, obviamente, a todos os participantes. Estamos muito satisfeitos que este tema tem levantado muito interesse. Temos um grande número de participantes e gostaria de dar as bem-vindas, em particular a embaixadora Belandria do Venezuela. É um grande prazer tê-la cá hoje. E muitos outros colegas diplomatas. Como o Luís já indicou, este encontro é o primeiro numa série para ilustrar a nossa colaboração e ótima parceria com as organizações das Nações Unidas. Vamos ter em breve outras sessões, nomeadamente com os nossos colegas da UN Mulheres, sobre o empoderamento de mulheres na sociedade brasileira. E vamos ter outra, aliás, esta sexta-feira, com a nossa interlocutora da Organização Mundial da Saúde, Socorro Grosso, sobre o desenvolvimento do sistema sanitário na América Latina. Mas agora, vindo ao tema de hoje, para nós é uma grande satisfação podermos reunir hoje, porque cai e podemos, fazemos com que caia na celebração do Dia Internacional dos Refugiados, que foi no sábado passado. E gostávamos muito de aproveitar o Dia Internacional dos Refugiados para focar a nossa atenção e dos nossos ouvintes na experiência de integração dos refugiados da Venezuela e dos países da região na sociedade brasileira. Apesar do Covid, é um tema importante que merece a nossa atenção. E com a sua experiência, o Brasil destaca-se como um país que reconheceu o maior número de refugiados venezolanos na região após a recente decisão do Conaré. Essa é a razão pela qual nos queremos reunir hoje e conversar um pouco. Mas, para começar, gostava de salientar a situação na América Latina, no Brasil, que tem testemunhado o maior êxodo da história recente da América Latina, com a migração dos venezuelanos, que hoje conta mais de 5 milhões de refugiados e migrantes em busca de refúgio humanitário e uma vida mais digna na região. A operação acolhida é uma resposta humanitária das mais bem-sucedidas a nível internacional e pode ser considerada uma boa prática. Caracteriza-se por uma abordagem que abrange o acolhimento, o apoio material, educacional e de inserção socioeconómica. Nós, na União Europeia, compartilhamos esse reconhecimento e o Brasil tem sido convidado a apresentar as conquistas da operação em Bruxelas em diferentes ocasiões. Há muitas razões para o sucesso da operação acolhida. A sua abordagem abrangente, o compromisso aos direitos civis e humanos dos migrantes, é certamente um dos fatores importantes, bem como também a coordenação eficaz da própria operação. Eu tive a ocasião de visitar várias unidades da operação acolhida em Pacaraima, Boa Vista e Manaus e foi extremamente bem acolhida pelas equipas das Nações Unidas, mas também da Casa Civil e do Exército. E considero que um dos segredos do sucesso é o fator humano, a dedicação e profissionalismo das pessoas aqui presentes hoje, dos oradores e das suas equipas. Acho que é um ponto importante a salientar. Outra área onde a resposta se destaca é a interização. O Brasil, através das várias agências governamentais e do Exército, coordenadas pela Casa Civil, juntamente com parceiros da sociedade civil e municípios, se empenharam e continuam a se empenhar com sucesso na inserção socioeconómica laboral dos migrantes. Mas porquê é um interesse da União Europeia na questão dos migrantes e dos refugiados do Venezuela na região? Os países da América Latina e a região, ao todo, são importantes parceiros pelas afinidades culturais que nós temos, mas também os laços importantes das nossas sociedades e das nossas economias. E temos uma parceria de longa data com a América Latina, com os organismos regionais, mas também com cada país, nomeadamente com o Brasil, temos uma parceria estratégica, que é um empenhamento particular de relevância que temos com 10 países ao mundo. Por isso, a União Europeia tem sido um dos maiores parceiros e doadores de ações humanitárias, sociais e de integração socioeconómica dentro da Venezuela e dos países anfitriões, com quase 1,7 bilhões de reais, ou 300 milhões de euros, desde 2016. A crise migratória da Venezuela, agora aumentada pela crise sanitária da pandemia, pode ser comparada à crise humanitária na Síria, em termos da sua escala. No entanto, o apoio internacional para os países anfitriões tem sido muito inferior. Por essa razão, a União Europeia se juntou recentemente com a Espanha, a Acnur e a OIEMA, na organização de uma conferência internacional de doadores, para sensibilizar a comunidade internacional a esta crise sem precedentes, e conseguimos comprometer 2,5 bilhões de euros, ou seja, 14,8 bilhões de reais, para apoiar os países anfitriões de refugiados venezuelanos, inclusive no Brasil. Estes compromissos financeiros se juntam a processos políticos criados juntamente com países da região, como o Grupo Internacional de Contacto, para promover uma solução pacífica, democrática e venezuelana à crise. Temos também apoiado a coordenação da resposta nos países vizinhos, particularmente o processo de quito, do que seguramente o colega da Itamaraty, o Ricardo, vai falar. No Brasil, o apoio da União Europeia tem-se focado em acompanhar os esforços para acolher, proteger e integrar os venezuelanos, mas também de forma a beneficiar a comunidade de anfitriões. O trabalho tem sido implementado pela Acnur e o SPA, que exercem um papel de apoio importante à operação cuida. E atualmente estamos preparando uma nova ação para apoiar a decisão do país em manter os padrões altos de proteção aos refugiados no âmbito da pandemia. A crise humanitária dos migrantes venezuelanos, tal como a crise do Covid, são desafios globais que exigem abordagem e soluções globais baseadas na solidariedade. Em um momento altamente interdependente, num país não pode resolver esta complexidade sozinha. É somente trabalhando juntos, unindo as nossas forças, que podemos enfrentar este desafio global de maneira efetiva, humana e sustentável. E por isso a nossa ótima colaboração e nosso empenho no caso dos venezuelanos. Obrigada. E com isso passo a palavra ao Luiz. Obrigado, Ana. Obrigado por essas palavras iniciais e também por se ater ao tempo. Preciso de ressaltar isso com os nossos panelistas, que a gente, para permitir uma conversa melhor com o público, a gente tenta ficar em cerca de 10 minutos em relação a cada apresentação. Muito obrigado. Eu acho que realmente as suas palavras deram o tom exato aqui, não só da importância da União Europeia para o Brasil, especificamente para a Operação Acolhida, mas também o tom da nossa conversa, que a gente espera que seja bastante dinâmica. Bom, eu passo a palavra agora para o general Antônio Manuel de Barros, que é o coordenador da Força-Tarefa Logística e Humanitária da Operação Acolhida em Roraima. O general Barros é graduado pela Escola Militar das Agulhas Negras e também possui um doutorado em Ciência Militar nesse assunto, em adição a um mestrado em Administração de Negócios pela Universidade do Alabama. O general tem vários estudos na Escola Superior de Guerra do Brasil, que recebeu mais de 25 condecorações das Forças Armadas Brasileiras. Já nessa função de coordenador da Força-Tarefa Logística da Operação Acolhida, desde o ano passado, o início desse ano, o general pode me corrigir melhor. Então, general, passo para a palavra para o senhor fazer a sua apresentação. e muito obrigado por atender. Obrigado, Luiz Fernando, a senhora Ana Beatriz, o senhor Ricardo Riso, os nossos representantes, José Iegas, o Stefano Hidalgo e todos os demais presentes. Eu vou me ater, viu? Fique tranquilo, Luiz Fernando, ao tempo. Os senhores são profundos conhecedores da Operação Acolhida e eu gostaria, então, de me ater a uma crise dentro de uma outra crise. Era a crise humanitária acolhida e chega, então, a crise do Covid. Eu lembro bem que nas primeiras tratativas, final de janeiro, e nós fizemos um plano de contingência que é publicado em fevereiro, ele tinha algumas páginas, talvez 20. Nosso objetivo primordial, com a nossa responsabilidade da operação, foi, de modo geral, monitorar os venezuelanos, nossos irmãos venezuelanos, e isolá-los. Tinha mais ou menos, talvez, 15 páginas. Hoje, nosso plano de contingência chega a 700 páginas, que ele é atualizado semanalmente. Por aí, nós podemos ter a noção do que precisou ser trabalhado e implementado. Então, eu começo, então, falando que a nossa ideia primeira era com duas ações, monitorar, depois isolar. Mas, como nós vemos alguns aspectos aqui da região, do Estado, em termos de saúde, nós partimos para uma outra ação, de tratar, tratar os venezuelanos positivados. Muito bem. E isso se deu no dia 14 de março, quando nós tivemos um suspeito e aplicamos o protocolo. A partir daí, eu lembro que foi um sábado à tarde, isolamos mil pessoas, porque nós, até então, não sabíamos. Foram 600 em Pacaraima, cerca de 100 aqui, em Manaus, e 300 pessoas em Manaus e 100 aqui em Bóvis. Imagine o que é isolar mil pessoas e começamos isso no final da noite do sábado e terminamos na manhã. Quem fez isso? Toda acolhida. Foi efetivo da Força-Tarefa, foi todas as nossas agências com gabinete de crise e aí um ressalto especial que eu faço pelo comprometimento foram as instituições parceiras. Imaginem os senhores da exploração negativa que poderia ter, sem fundamento, ao meu ver, mas negativa, se o primeiro caso de Covid no estado de Roraima fosse com o Venezuela. Teríamos sérias, seríssimas dificuldades. Nós suplementamos isso, superamos isso, que deu o caso negativo. E daí nessa análise vem uma terceira ação que foi tratar os venezuelanos, porque todos sabem que nós temos um hospital de campanha. Nesse caso, eu terminei sete dias depois que o hospital viesse aqui para a Boa Vista, que era o centro nosso de atendimento. Naquela época, nós tínhamos na operação acolhida cerca de 10 mil venezuelanos sobre a nossa responsabilidade, incluindo as ocupações espontâneas aqui. E começamos a realizar outras tratativas com o governo do estado, com a prefeitura. E vimos, mais uma vez, que nós teríamos que compor. Imagine, então, se nós estivéssemos tratando venezuelanos, agora, que o hospital de campanha teria condições, e essa crise alastrada, como está agora acontecendo, brasileiros sem atendimento. Isso fez que a operação acolhida, na sua essência humanitária, fosse buscando as soluções. E construímos uma solução, que foi a área de proteção e cuidados. Onde, na área de proteção, nós temos um espaço para isolamento dos casos suspeitos e os casos positivos que não necessitam de internação. cerca de mil, mil espaços, mil leitos, mil acomodações. E a área de cuidados, que até então nós não sabíamos qual seria o nível de atendimento, por isso que nós chamamos de hospital, é para, inicialmente, 80 leitos, podendo hoje chegar a 782 leitos. Foi nesse trabalho que começamos intensamente a atuar. Junto com isso, a nossa, aprimoramos todos os protocolos, e mais uma vez, mais uma vez, as agências, nossas parceiras, os parceiros implementadores foram fundamentais. Eu posso falar, sim, que isso foi muito exitoso, porque, vejam bem, senhores, se nós tínhamos, naquela época, cerca de 10 mil venezuelanos, nós fazíamos uma estimativa de contaminação, passaria de mil. E não tínhamos para onde colocá-los. eles não poderiam ficar nos abrigos. Eu me lembro bem de uma estimativa que nós estamos fazendo, e a Thais da Apinor falou, mas, general, e se passar de mil, eu falei, nós vamos ter que controlá-los dentro dos abrigos. Esse foi o processo decisório, senhoras e senhoras, que eu vivenciei em março. Agora, parece até simples, mas em março foi um grande, um grande questionamento. E por quê? Porque nós não tínhamos logística, uma logística rápida para isso. E, mais uma vez, a sinergia da cooperação falou. Hoje, por exemplo, nós temos todas as camas, e eu estou falando apenas um detalhe, é com a Aquino, no processo de transporte da Força Aérea. Os médicos, que é a IEM, e aí, a infectologistas, a doutora Isabelle, chegou na mesma semana, um grande achado, com o Matheus também, em que a gente pode traçar uma política mais ágil de combate a isso, depois dos medicamentos. Eu quero parar por aí, porque todas as agências colaboraram de maneira firme. Eu estou dizendo dessa necessidade de integração que me permitiu por uma resposta rápida. Se a gente fosse num trâmite normal, eu, com certeza, ia levar pelo menos duas semanas para a gente ter os técnicos e a disponibilidade. e dentro dessa sinergia foi, é assim, feita uma ação junto aos venezuelanos, preventiva. Nós temos protocolos e protocolos rígidos, seja na área de abrigos, que eu considero muito importante, que é a responsabilidade direta, mas também na responsabilidade indireta, que são nas ocupações espontâneas. O manuseio dos procedimentos são completamente diferentes. e seja também no posto de recepção e apoio. Eu vou parar por aí. Ora, por que eu digo, então, que esses procedimentos com protocolos rígidos e uma velocidade também mais que a normal dê resultado? Porque hoje eu tenho 1,1% de venezuelanos positivados, evidentemente que dentro dos quadros que nós podemos tê-los. Cerca de 87 positivados. 87 positivados. infelizmente tivemos oito mortes e 75 recuperados. Então, esse processo que nos permitiu de identificar, monitorar, identificar, monitorar, perdão, isolar e tratar. Bem, isso interessante. A acolhida não foi fruto com os venezuelanos de contaminação, não foi fruto de disseminação, o índice de contaminação está muito mais alto e nós temos, então, na nossa responsabilidade direta, tudo absolutamente controlado. Por incrível que pareça, o meu problema maior hoje é a área de cuidados, em que os senhores estão acompanhando, nós temos 80 leitos já sendo utilizados e vamos ampliar para 174 numa proporção grande de profissionais. Mais uma vez, mais uma vez, as agências, os parceiros implementadores estenderam a mão. Então, hoje, eu tenho vários profissionais de saúde oriundos frutos dessa parceria das agências que estão me permitindo navegar nesse ambiente um pouco insólito, vamos chamar assim, tendo em vista algumas particularidades daqui. Se hoje nós podemos manter os 80 leitos atuando, eu não tenho dúvida nenhuma que é devido a esta parceria como principal aspecto de fomento ao seu funcionamento. Isso me dá uma tranquilidade. Então, dessa maneira, eu coloco de modo geral em que nós fomos para a nossa missão princípio com três verbos de monitorar, isolar e tratar, que bem dando certo, os protocolos rigidamente e rapidamente implementados, a participação então das agências com recursos de doação como a senhora Ana Beatriz colocou aqui, porque senão não seria possível rapidamente também conseguir alocar alguma logística que eu solicitei. E por último, o funcionamento da área de cuidados que extrapola a própria operação acolhida, mas uma crise dentro da crise exigiu isso. então vejam que eu, nesse aspecto, ainda que tenhamos várias dificuldades, ao COVID, ele veio, desculpem se eu poderia falar assim, para fortalecer mais ainda os fundamentos da operação acolhida. E mais, num assunto que é extremamente controverso, hoje nós temos venezuelanos cuidando de venezuelanos, muito interessante isso. e finalizo aqui as minhas palavras, se hoje o estado de Roraima pode contar com a área de proteção e cuidados, foi por causa da acolhida. Se a acolhida não estivesse aqui, eu posso garantir aos senhores que o caos aqui já teria sido instalado. Então, é uma ação governamental que todos nós fazemos parte, direta ou indiretamente, e que eu garanto aos senhores e senhoras que se há esperança aqui no tratamento do COVID é para a área de proteção e cuidados através da acolhida. São coisas que eu não sei se são planejadas, visualizadas ou fruto do acaso, mas eu tenho certeza que aqui está acontecendo dessa maneira. Muito obrigado. Obrigado, general, por sua participação diretamente de Boa Vista. agradecemos muito esse seu relato e essa sua contribuição ao debate. Vamos aguardar algumas perguntas que possam surgir ao longo da conversa. Eu gostaria de lembrar ao público que encaminhe as suas perguntas por escrito, por meio do chat da plataforma WebEx. Se for possível identificar quem está fazendo a pergunta, fica mais fácil para a gente poder fazer um encaminhamento por aqui. Muito bem. General, obrigado também pelo tempo, foi muito rigoroso no controle do tempo. Obrigado. Bom, eu passo a palavra agora para o nosso colega Ricardo Rizzo. O Ricardo é chefe da Divisão das Nações Unidas III do Ministério das Relações Exteriores, é um diplomata brilhante, ingressou na carreira diplomática em 2006, já havia trabalhado anteriormente na Divisão das Nações Unidas, e também na missão permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Nova Iorque. Antes de retornar ao Brasil, ele esteve na Embaixada do Brasil em Montevidéu e no Departamento de Organismos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores entre 2016 e 2018. O Ricardo, que tem assento no Comitê Nacional para Refugiados como representante do Ministério das Relações Exteriores, é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Rio de Fora, mestre em Ciência Política e doutor em História Social, ambos pela Universidade de São Paulo. Ricardo, muito obrigado. Passo a palavra para você agora para a sua intervenção. Obrigado. Muito obrigado, Godinho. Espero que me ouvem, imagino que me ouvem bem, fizemos um teste de som, espero que esteja fluida a comunicação. Queria agradecer a Ana Beatriz pelo convite da União Europeia que me foi dirigido e aceitei com grande alegria. Gostaria de saudar o General Barros com uma apresentação absolutamente brilhante e ao mesmo tempo muito confiante que nos transmite muita alegria e segurança de que o enfrentamento está sendo feito da melhor maneira possível. Quero também saudar nossos colegas José Egas e Stefani Rostir que estão representando o Acnoria OIM, são parceiros de todos os dias da Operação Alcolhida. Queria também saudar a embaixadora Belandre que nos ouve, nos assiste e que já nos honrou muitas vezes aqui no Itamaraty nos eventos que nós temos procurado fazer para divulgar a Operação Alcolhida. Eu fiz uma breve apresentação também que eu acho que é uma forma de ajudar um pouco a acompanhar a discussão nesse formato de seminário eletrônico, seminários virtuais. E essa apresentação vai se focar na ideia de uma diplomacia humanitária. E eu acho que introdutoriamente eu tenho que dizer que a Operação Alcolhida do meu ponto de vista é uma inflexão histórica total naquilo que o Brasil pode fazer em relação a uma diplomacia humanitária. não há precedentes para a Operação Alcolhida para o fenômeno que é o deslocamento forçado de venezuelanos no nosso continente e ele afeta, nos afeta de maneira muito fundamental e a forma como nós respondemos a esse fenômeno que é a Operação Alcolhida eu acho que vai moldar durante muito tempo a nossa capacidade de contribuir para o debate humanitário internacional. Então, apesar de ser um fato sem precedentes eu acho importante sinalizar que antes da Operação Alcolhida a América Latina vinha se constituindo como um espaço de solidariedade durante anos durante décadas e eu acho que a Operação Alcolhida quando ela chega quando o fenômeno da migração forçada venezuelana chega até nós nós encontramos de certa forma alguns instrumentos eu acho importante ter presente essa ideia de como que esse trabalho humanitário interior nos legou uma ideia de legado instrumentos para dar uma resposta que é absolutamente única e fundamental não só para o Brasil mas eu acho que para a região também. Então, essa ideia de antecedentes eu só pincei o exemplo da lei 9474 que é a lei de refúgio que nós conhecemos também para mostrar como os grandes eixos desse instrumento legislativo já nos permitiam de certa forma estruturar uma resposta ou seja a lei brasileira optou por dar acesso aos solicitantes de refúgio a todos os serviços públicos e políticas públicas e agora em tempo de pandemia é absolutamente fundamental destacar que os nossos irmãos venezuelanos também têm acesso ao benefício de renda mínima de emergência que foi instituído pelo governo para atender a população brasileira mas também refugiados e imigrantes nesse momento tão grave. Agora, de certa forma optar pelo acesso a serviços públicos é também uma forma já de pensar a integração de refugiados no Brasil. Então, os eixos de integração o eixo de proteção já está de certa forma incorporado na legislação brasileira que incorporou a cláusula de Cartagena de 1974 que fala da necessidade de a gente reconhecer refúgio aquelas pessoas que fogem de uma situação de grave generalizada violação dos direitos humanos como é o caso na Venezuela. Então, o acionamento desses mecanismos permite a gente permitiu ao Brasil construir essa resposta. A própria ideia de reassentamento o fato de que o Brasil tinha um programa de reassentamento de proporções muito reduzidas comparado à realidade que a gente tem hoje é visto por muitas pessoas como um antecedente um embrião da ideia de interiorização até pela importância do engajamento da sociedade civil nesse processo. A estrutura tripartite do CONAR que envolve a sociedade civil e os organismos internacionais na figura do Acnur mas a ideia de uma composição tripartite interministerial mas também com a presença da sociedade civil e do Acnur e agora com membros observadores eu acho que também traduz um pouco a estrutura tripartite da operação acolhida se a gente pode chamar assim ou até uma estrutura ainda mais múltipla que abarca uma variedade tão grande de atores e eu notei que o general Barros na sua apresentação enfatizou muito o aspecto da parceria que é um eixo muito fundamental da operação. Então, enfim só para mostrar como a ideia de legado de construção cumulativa que foi feita na América Latina pelos diferentes atores que envolvidos na questão da proteção de refugiados e de outras ações humanitárias nos ligou um acervo institucional normativo de práticas e de políticas que de certa forma estão na origem da possibilidade mesmo de montar uma operação com essa complexidade. Então, há antecedentes regionais também internacionais que a gente pode mencionar e o Brasil sempre foi ativo nesse debate seja por meio da sociedade civil brasileira também sempre foi bastante ativo ou seja nós tivemos uma participação importante na ideia de estabelecer um programa regional de reassentamento que historicamente beneficiou no caso do Brasil por exemplo cidadãos colombianos que se encontravam no Equador está refletido no plano de ação do México que é de 2004 ou seja são iniciativas sequenciais que derivam lá de 1974 da declaração de Cartagena o Brasil teve uma importante participação em 2014 na celebração de Cartagena mais 30 que são os 30 anos da declaração de Cartagena e enfim elaboramos um plano de ação para o combate à patridia que hoje tem dado frutos e é um tema bastante fundamental inclusive no marco da resposta da região à crise venezuelana é o caso da Colômbia que reviu agora algumas da sua legislação para poder tratar do programa da patridia e tem sido bastante acho que a gente tem registrado bastante progresso nessa frente depois o ano de 2015 ele marca uma inflexão internacional com o pico da crise de refugiados imigrantes que afetou sobretudo a Europa em razão do conflito na Síria há uma resposta da comunidade internacional que é a declaração de Nova York de 2016 e dentro do processo inaugurado por essa resposta o Brasil teve uma participação regional importante em 2018 numa reunião que ocorreu aqui no Itamaraty em que a gente procurou recolher num documento as melhores práticas da região são os 100 pontos de Brasília e que ajudou a comunidade internacional a formular o passo seguinte dessa resposta no caso dos refugiados é o Pacto Global para os Refugiados de 2018 que tem quatro eixos em que a gente sempre permanece engajados tentando atuar e eu acho que a operação acolhida responde a várias das preocupações que a comunidade internacional expressou nesse Pacto o apoio aos países que são as palavras do alto comissário Filipe o Grande os países doadores os grandes países doadores são os países de acolhida que doam mais do que recursos doam realmente parcelas da sua solidariedade da sua sociedade para encontrar soluções duradouras então o apoio aos países de acolhida a ênfase na integração na autossuficiência e no papel dos refugiados imigrantes no apoio ao desenvolvimento a busca de soluções duradouras e o apoio também às condições dos países de origem para que possa ver o retorno voluntário e digno dos refugiados a seus países agora por mais que a gente tivesse uma acumulação de antecedentes eu acho que o centro da minha fala hoje para vocês é a ideia de que houve sim uma inflexão uma inflexão fundamental a América Latina atravessou em 2018 talvez o equivalente de 2015 europeu um fenômeno sem precedentes claro que eu acho que o fato da região como um todo contar com instrumentos normativos de solidariedade e uma tradição que é secular ajudou muito a essa resposta tomar um formato mais solidário possível é um fenômeno de alcance regional e global mas com particularidades nacionais eu acho que quando falamos de soluções multilaterais a gente também tem que pensar nas particularidades nacionais isso é uma ênfase que o Brasil vem dando eu acho que o modelo da operação colhida não necessariamente deve ser replicado nas suas particularidades porque ele responde a um fenômeno de características muito próprias no Brasil é uma grande fronteira terrestre é uma região brasileira que foi afetada no primeiro momento que tem seus desafios próprios logísticos geográficos a operação contou com uma capacidade que acho que a fala do Daniel Barros exemplifica da melhor maneira possível uma capacidade de resposta integrada que não necessariamente todos os países terão e ainda o que é a grande lição do processo de interiorização que é possível jogar o peso de um país do tamanho do Brasil na resposta humanitária envolver uma resposta de toda a sociedade brasileira e não só de uma região que pode estar justamente sobrecarregada porque sofreu esse impacto de maneira mais direta então a solidariedade também entra na articulação dessa resposta a nível nacional então acho que essas características da resposta brasileira são muito importantes para moldar a contribuição que a gente tem a dar para o mundo a operação acolhida tem sido reconhecida como uma contribuição que pode ter relevância global então nós temos um papel de liderança governamental muito forte reafirmado em 2019 com a segunda fase da operação acolhida então há um decisivo compromisso governamental sem o qual acho que as coisas dificilmente teriam saído da forma como saíram tem uma estrutura de governança inclusiva cooperativa com realmente uma unidade de propósito muito impressionante a capacidade de coordenação muito setorial entre as agências isso tudo é um legado que vai ficar tanto para a operação acolhida eu acho como para o Estado brasileiro e a sua relação com a sociedade civil também há uma aposta firme na integração eu acho que os instrumentos legais que a gente tem a lei de migrações a lei de refluxo permitiu isso a experiência que a gente teve no passado no reassentamento preparou de certa forma a sociedade civil brasileira para esse papel novo desafiador e o processo de interiorização talvez seja a forma mais visível e hoje mais palpável que toma e mais original também que toma essa aposta na integração não é qualquer integração nós estamos atravessando barreiras logísticas sociais investindo na autossuficiência na busca ativa de empregos na associação com os municípios com o setor privado é uma integração realmente de outro tipo não basta apenas dar instrumentos e acesso a direitos nós estamos indo um passo além eu acho que isso também é objeto de grande interesse internacional e a gente tem procurado transmitir essa mensagem eu acho que falar das melhores práticas que são sendo adotadas no mundo da operação é uma maneira de reafirmar também e de fortalecer esse senso de parceria com a comunidade internacional que é tão fundamental para o sucesso da operação o Brasil mudou totalmente de perfil como anfitrião de refugiados mesmo acho que de imigrantes é um fenômeno que vai afetar de maneira duradoura o nosso sistema de asilo mostrou capacidade de responder e agora como foi dito pela Beatriz no começo a gente tem é o país da região que mais reconheceu refugiados ou seja tem insistido muito também nessa dimensão de proteção são 38 mil mais ou menos refugiados reconhecidos por um processo muito inovador no âmbito do Conari que permitiu um reconhecimento em bloco eu já falei da segunda fase da operação acolhida que é uma demonstração clara de comprometimento no nível governamental então eu acho que a operação acolhida é isso ela é uma inflexão muito importante ela ao mesmo tempo que consolida esse acervo normativo que o Brasil vinha desenvolvendo de certa forma ela lança uma contribuição absolutamente única para o futuro e nós temos procurado dimensionar e projetar essa experiência nos fóruns internacionais que participamos acho que aí esse papel da diplomacia humanitária é propriamente dita eu acho que é trocar soluções aprofundar os debates recolher as melhores práticas porque ela também é uma expressão de melhores práticas em outros lugares do mundo em 2019 no fórum global sobre refugiados que é uma instância criada pelo pacto de 2018 nós fizemos alguns compromissos voluntários a nível do estado brasileiro de como de manter a operação e aprofundar os instrumentos de integração as parcerias com o setor privado com a sociedade civil fortalecer ainda mais o nosso sistema de asilo e também de compartilhar a experiência brasileira com outros países que eu acho que é um compromisso particularmente interessante em seguida eu acho que é importante falar um pouquinho do que a região fez no âmbito humanitário a Beatriz tocou em alguns pontos da existência de diferentes articulações políticas que o Brasil também está bastante atuante como grupo de Lima em face da crise venezuelana e de toda forma há também um eixo humanitário que vem se articulando o chamado processo de Quito uma iniciativa do Equador que vai estar no próximo slide o Brasil se engajou no processo de Quito no ano passado é um âmbito de troca de experiência dos países que estão enfrentando um problema comum e a busca de soluções também que se beneficiem mutuamente projetos que possam ser apoiados por toda a região é uma busca tanto de fortalecer aquilo que pode ser semelhante como também chamar a atenção do mundo para o tamanho do desafio que nós estamos enfrentando eu acho que sobretudo esse aspecto tem sido bem sucedido o processo de Quito constituiu agora um grupo de amigos que são países doadores países interessados que apoiam iniciativas como a União Europeia que apoiam iniciativas no âmbito das respostas nacionais é um processo interessante também pela forma como se articula com a CIMU e a OIM a nível regional e nós temos um engajamento forte com esse processo para justamente fortalecer esses laços e essas parcerias e aí eu acho que podemos passar para o finalzinho eu queria só comentar algumas perspectivas ou seja há um processo de conferências de doadores que a União Europeia tem sido bastante forte na articulação o Brasil participou da reunião que aconteceu algumas semanas capitaneada pela União Europeia e pela Espanha o ministro Ernesto Araújo fez uma contribuição bastante sonora sobre o futuro da Venezuela e também a importância da solidariedade internacional dos países que recebem e também enfatizou muito o fato de que o Brasil tem incluído na sua resposta nacional os migrantes e refugiados nós temos eu já falei do processo de quito eu acho que é fundamental que os países de acolhida tenham um apoio previsível estruturado dos grandes países a Beatriz também tocou nesse ponto nós estamos enfrentando uma crise de dimensões comparáveis as maiores crises de refugiados imigrantes do mundo sem o mesmo apoio em termos de apoio financeiro internacional então é importante estruturar esse apoio garantir previsibilidade para o engajamento no Brasil a continuidade das parcerias parcerias flexíveis firmes e compensíveis eu acho que isso é importante a gente projetar no futuro para a continuidade desse esforço eu acho que isso ajudou muito a consolidar a América Latina como um espaço de solidariedade de imigrantes refugiados uma solidariedade que respeita a individualidade de cada país mas também reafirma compromissos em comum eu acho que os avanços operacionais legais institucionais devem ser compartilhados nossa região foi capaz sim de dar uma resposta ao mundo e é importante salientar esse fato para que a gente tenha cada vez mais uma voz nesse debate internacional que é o papel da diplomacia humanitária e eu acho que de certa forma nós estamos muito mais bem equipados hoje para enfrentar possíveis crises que venham a se abater no futuro e é interessante só um último comentário sobre o que nós estamos vivendo da pandemia que eu dizia a própria crise de imigrantes e refugiados venezuelanos era uma crise sem precedentes para a qual talvez a gente vinha se preparando sem saber por meio desse compromisso humanitário que o Brasil sempre teve e de certa forma agora a pandemia é como disse o general a crise é também algo sem precedentes e difícil previsão dentro daquilo que já era sem precedentes mas de certa forma a resposta que o general detalhou é uma manifestação de como a operação foi capaz de se organizar para essa nova realidade esse vai ser o tópico também pelo qual diversas iniciativas internacionais conferências voadores o próprio processo de Quito vai se debruçar sobre o desafio que a pandemia representa para refugiados e imigrantes no mundo e de novo o Brasil vai ter muito a dizer graças a essa capacidade às vezes espantosa que a operação teve de se adaptar e de dar esses resultados tão positivos que o general detalhou para nós então estou confiante que nós vamos poder continuar participando dessas discussões em alto nível e com muito a mostrar com muito a dizer para o mundo muito obrigado pela oportunidade Ok Ricardo muito obrigado pela sua intervenção muito clara joga a luz aí é uma perspectiva bastante ampla uma perspectiva internacional e é importante a gente ouvir de vocês de que a operação acolhida é realmente uma inflexão nessa diplomacia humanitária do Brasil é realmente uma abordagem interessante e te agradeço pelas suas palavras Bom, dando sequência aqui ao nosso webinar vou passar a palavra agora para o representante o chefe da missão da OIM no Brasil o senhor Estefane Rossio o senhor Estefane ele nasceu em Madagascar foi criado em Djibouti e no Marrocos e é cidadão francês após completar os seus estudos de engenharia agrônoma na França o senhor Estefane começou a trabalhar para a cooperação francesa em Moçambique antes de se juntar à OIM em 1994 já trabalhou em vários países como funcionário da OIM e tem uma atuação de mais de 25 anos nessa área humanitária como funcionário da OIM o senhor Estefane já atuou em operações em Moçambique no Mali no Congo incluindo a gestão de programas de reintegração de ex-combatentes em 2003 teve o seu primeiro posto como chefe de missão em Marrocos em seguida vice-diretor para a África e Oeste Central em Dakar e desde julho de 2017 é o chefe da missão aqui no Brasil então Estefane se passa a palavra com esse incrível currículo para você poder fazer as suas colaborações aqui no nosso seminário obrigado obrigado Luiz boa tarde a todas e todos e eu queria também agradecer a União Europeia pela importante iniciativa rapidamente porque o tempo é curto na minha apresentação vou apresentar alguns dados sobre a migração venezolana o papel da plataforma de resposta humanitária da ONU e da sociedade que está apoiando o governo federal e sua operação acolhida e finalmente algumas reflexões sobre a pandemia e a migração mas em primeiro lugar vou aproveitar dessa oportunidade para apresentar muito rapidamente a OEM a agência da ONU para as migrações sabendo que a missão da OEM em Brasília abriu formalmente somente em 2017 pouco tempo antes do crescimento do fluxo venezolano para o Brasil então a OEM foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para assistir as pessoas deslocadas pelo conflito a sua acerta em Genebra e é uma organização intergovernamental com 173 Estados-membros o Brasil é Estado-membro da organização desde 2004 e todos os Estados-membros da União Europeia são igualmente membros da OEM a OEM faz parte da ONU desde 2016 e desde 2019 a OEM é a coordenadora e secretariado para a rede da ONU para a migração a OEM está comprometida com o princípio de que a migração ordenada e humana beneficiar todos os objetivos estabelecidos pelos Estados-membros da OEM são promover a migração regular reduzir a migração forçada por causa de catástrofes naturais ou conflitos reduzir a migração irregular e obviamente proteger os direitos de todos os migrantes seguinte através de várias atividades a OEM apoia os seus Estados-membros seus parceiros e as pessoas que se deslocam ou que tenham seu deslocado através de uma fronteira internacional ou dentro de um país isto independentemente da sua situação jurídica da pessoa o caráter voluntário ou involuntário do deslocamento as causas do deslocamento ou a duração de estado da pessoa do país por isso a questão migratória é ampla complexa diversificada e transversal as nossas sociedades e por consequência a atuação da OEM cobra esse nexo humanitário de desenvolvimento e paz seguinte ao nível mundial temos 272 milhões de migrantes internacionais fora de cerca de 800 milhões de migrantes internos e apesar de representar menos de 4% da população mundial os migrantes produzem mais de 9% do PIB cerca de 3 trilhões de dólares no Brasil o número estimado de migrantes é de 1.8 milhões ou seja menos de 1% da população dos quais mais de 250 mil são venezolanos assim as seis principais nacionalidades de imigrantes no Brasil são Venezuela Portugal Haiti Bolívia Argentina e Japão como vocês sabem esse fluxo migratório venezolano é recente e é devido a uma crise política e é uma situação socioeconômica desastrosa na Venezuela como já mencionado são mais de 5 milhões de venezolanos que foram para outros países essencialmente na Colômbia Peru Chile Ecuador Brasil e Argentina de 2017 até 2019 são mais de 500 mil venezolanos que entraram no Brasil sobretudo pela fronteira de Pacaraima e que passaram através da operação acolhida boa parte dos venezolanos foram para outros países voltaram até para a Venezuela neste fluxo misto metade dos venezolanos pediram refúgio e outra metade a residência temporária seguinte neste contexto de um fluxo migratório omisso e ao pedido do secretário-geral da ONU foi criado uma plataforma de coordenação composta de agências da ONU e de organizações da sociedade civil esta plataforma é coordenada pela UEM e a CNUR e tem como objetivo de fortalecer e complementar as respostas governamentais e no caso do Brasil de apoiar a operação acolhida do governo federal seguinte no Brasil a plataforma é composta de 40 membros da sociedade civil e da ONU é óbvio que muito mais atores apoiam a operação acolhida em todo o país mas não todos têm a possibilidade de uma representação ao nível nacional mas boa parte das organizações que participam da operação acolhida trabalham igualmente em conjunto com os membros da plataforma assim podemos considerar que a plataforma é uma boa representação dos parceiros da operação acolhida seguinte a plataforma funciona por setores de intervenção liderados pelas organizações da plataforma por exemplo a CNUR a BZO e o IEM são responsáveis do setor abrigo e tenções alimentares e comida o INICEF o UNESCO e a CISO mundial pelo setor de educação o serviço jesuíta a migrante e refugiados pelo setor proteção o PAS e o UFPA pelo setor saúde visão mundial o IEM e a CNUR pelo setor internação e integração a BZO e o UNICEF pelo setor nutrição e o ACHO também existem vários subsetores e grupos que foram estabelecidos para responder a diferentes temáticas da resposta humanizária agora eu acho que o mais interessante é que a plataforma é totalmente articulada com a resposta emergencial do governo federal e sua implementação através da operação acolhida do terreno o sucesso da resposta emergencial do Brasil é o resultado dessa impressionante capacidade de articulação entre o governo federal incluindo vários ministérios a operação acolhida e uma multidão de atores e parceiros em todo o país e com modalidades de atuação extremamente diversas desde o início do influxo venezuelano a resposta emergencial foi construída em conjunto com uma liderança e um investimento extremamente importantes do Brasil em termos de vontade política e de recursos financeiros e humanos assim desde o início foi decidido regularizar todos os venezolanos para controlar melhor o fluxo não criar situações de pessoas de situações irregulares e fornecer uma assistência focada nas pessoas identificadas como as mais vulneráveis dessa maneira todos os venezolanos têm os mesmos direitos de acesso aos serviços básicos no Brasil e recebem uma assistência adaptada também foi estabelecido que era necessário de não parar esse fluxo migratório que seja na fronteira mas também através do Brasil assim como vimos no slide precedente menos da metade dos venezolanos finalmente ficaram no Brasil outros foram para outros países sobretudo a Argentina a estratégia da indolização é também um elemento muito específico da resposta humanitária no Brasil que alivia a situação em Roraima e oferece oportunidade de integração para os venezolanos igualmente ao benefício das comunidades de acolhimento em todo o país essa liderança do governo federal foi e é essencial para construir uma resposta estruturada exaustiva e flexível capaz de adaptar-se à evolução da situação no terreno fechamento das fronteiras agora essa situação da pandemia por exemplo seguintes o sucesso da resposta humanitária no Brasil é reconhecido pelos doadores assim em 2019 o pedido de financiamento das organizações da plataforma foi de 56 57 milhões de dólares e 39 milhões foram recebidos dos quais mais de 4 milhões da União Europeia dos seus Estados-membros realmente este nível de contribuição dos doadores foi um bom foi um excelente resultado seguinte então em relação à intervenção da OIM em coordenação com todos os atores envolvidos a OIM apoia a operação acolhida desde a fronteira de Pacaraima até o destino final de acolhimento dos venezuelanos as nossas atividades principais são as seguintes documentação para a regularização migratória dos venezuelanos atividades de proteção assistência humanitária apoio à operação acolhida na intervisação dos venezuelanos e finalmente apoio às autoridades locais setor privado sociedade civil e aos migrantes refugiados para facilitar a integração socioeconômica dos venezuelanos no seu destino final e ao benefício das comunidades de acolhimento próxima slide bom finalmente queria simplesmente lembrar que o Covid-19 é uma ameaça e não as pessoas mas obviamente as condições de vida influenciam a vulnerabilidade das pessoas e em particular dos migrantes e dos refugiados por isso é necessário incluir todas as pessoas vulneráveis na resposta à pandemia incluindo os migrantes e refugiados os mais precários mas igualmente nos planos de médio e longo caso de recuperação essa resposta coletiva é absolutamente necessária para a segurança e o bem-estar de todos então eu gostaria de fechar essa apresentação sobre esse slide eu acho que temos várias mensagens chaves interessantes e mais uma vez eu gostaria de agradecer à União Europeia e à senhora Ana Beatriz pela oportunidade e muito obrigado a todos muito bem-vindos ok obrigado Stefan muito interessante essa perspectiva da migração e como que essa essa questão pode impactar realmente não só o Brasil como outros países da região também e e essa e esse fluxo todo esse trabalho que é feito pelo OEM desde a fronteira até o destino final da interiorização então a gente vai ter mais oportunidades de explorar isso nos momentos seguintes bom eu passo a palavra agora para a gente encerrar essa rodada de de apresentações para o representante do Acnur no Brasil o José Egas é equatoriano mas tem uma história muito longa com o Brasil antes mesmo de entrar para o Acnur ele já tinha uma experiência como consultor e coordenador de projetos de instituições internacionais atuando aqui no Brasil quando ele entra no Acnur a partir de 2006 ele passa por várias operações do mundo Angola novamente no Brasil em Manaus Colômbia chegando a países tão diferentes como Mianmar Teherã e Atena também participou na nossa sede em Genebra como oficial sênior de programa da divisão de relações externas como na sessão de captação de recursos do setor privado e também participou antes de chegar ao Brasil como oficial sênior de operações da chefe de unidade de soluções da divisão de resiliência e soluções de Genebra de Acnur em Genebra ele está como representante no Brasil desde 2018 e vem e chegou junto praticamente com a crise da Venezuela aqui no Brasil então José passo para você agora a palavra para sua apresentação final e logo em seguida iremos as perguntas queria apenas informar que a gente está com um pequeno probleminha com o general Barros perdeu a conexão em Roranho mas está sentando retornar assim que o possível a gente está falando com a CCCZ aqui pelo telefone para poder estabelecer o contato com o embaixador com o general Barros eu queria também José se me permite um pouquinho antes de passar a palavra para você ressaltar apenas algumas algumas presenças importantes que a gente tem aqui na plateia obviamente já mencionamos a embaixadora Maria Teresa Belandria como embaixadora da Venezuela no Brasil temos a presença do chefe da delegação da União Europeia aqui no Brasil o embaixador Inácio Ibane também e por meio dele eu cumprimento todos os demais diplomatas pouco diplomáticos dos países membros da União Europeia e temos a nossa parte aqui das Nações Unidas a presença do nosso coordenador residente o senhor Nick Fabiancic que também nos acompanha aqui pela plateia então apenas para dar uma pequena uma pequena amostra da diversidade aí da nossa plateia o senhor que nós já temos um torno de 100 pessoas que já participam do nosso terminado então passo José a palavra para você como último palestrante depois iremos para as perguntas do seu auditório obrigado Muito obrigado Luiz boa tarde a todos e todas gostaria de iniciar agradecendo a delegação da União Europeia no Brasil pelo convite pela iniciativa assim como os outros panelistas Ana Beatriz Martins o general Antônio Manuel de Barros Ricardo Martins Rizzo e meu colega Estefan Rostil ficamos muito honrados em poder ser parte de um debate tão importante e necessário sobre as pessoas refugiadas e imigrantes durante o COVID por isso agradeço também a todos e todas que se conectaram para participar desta importante sessão Na minha apresentação tentarei complementar a informação dos outros palestrantes e para iniciar a minha fala gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o APNUR O alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados foi criado em 1950 pelas Nações Unidas como mandato de conduzir e coordenar acções internacionais para a proteção de pessoas refugiadas e a busca por soluções duradouras para seus problemas Nós trabalhamos para garantir que qualquer pessoa possa exercer o direito de buscar e receber refugio em outro país e, caso assim deseje regresar a seu país de origem Nosso mandato aqui inclui a proteção de solicitantes de refugio pessoas refugiadas apátridas retornados e deslocados internos Neste ano o APNUR completa 70 anos de atividade ainda com muitos desafios pela frente Todo ano no mês de junho quando se celebra o Dia Mundial de Refugiados o APNUR publica o seu relatório de tendências globais Na atualidade são mais de 79 milhões de pessoas deslocadas no mundo o que representa 1% da população mundial Entre elas estima-se que mais de 4,5 milhões de venezuelanos estiam fora do seu país Antes do COVID eram mais de 5,000 saídas por dia da Venezuela 500 delas para o Brasil Os dados aqui no Brasil também confirman essas tendências globais De acordo com os números divulgados pelo CONARE 193,737 pessoas solicitaram refugio no Brasil De essas cerca de 104,000 ou 53, 54% são venezolanas Ao total 37,433 foram venezolanos reconhecidos na condição de refugiados Essa cifra foi possível a partir do reconhecimento prima fase pela situação de grave e generalizada violação de direitos humanos reconhecida pelo CONARE em julho do ano passado 2019 Para nós uma boa práctica dotada pelo Brasil aqui na região e um exemplo a seguir no mundo todo Vale registrar que cerca de 5,002 venezolanos atualmente em território brasileiro são indígenas destacando-se as etnias Guarao, Pemão e Indipar No entanto mais do que analisar números é importante considerar que cada cifra significa uma vida em razão dessas vidas que nós a CNUR e os parceiros trabalhamos diariamente Como muitos de vocês têm acompanhado o CNUR tem uma história de décadas atuando no Brasil Nesta fase atual temos o nosso escritório sede em Brasília e também escritórios de campos em Manaus São Paulo Boa Vista Pacaraime e Belém do Pará Trabalhamos com diversos parceiros incluindo o governo federal e governos locais operação acolhida setor privado organizações da sociedade civil e academia por meio da Cátedra Sérgio Vera de Mel Destaco ainda a coordenação interagencial da plataforma de resposta à emergência da Venezuela R4B e que como o meu colega Estefan mencionou coordinamos em conjunto Inclusive gostaria de aproveitar e fazer um agradecimento também aos membros da plataforma que estão nos assistindo hoje tanto pela presença mas quanto pela dedicação e compromisso para oferecer melhores condições aos refugiados no país Para desempenhar suas atividades o ACNUR conta com a contribuição financeira de diversos doadores gubernamentais e a União Europeia é um de nossos principais doadores Em julho de 2018 ACNUR Brasil e UNPA iniciaram um projeto financiado pela União Europeia por meio do ICSP Instrumento de Contribuição para a Estabilidade e a Paz A contribuição do ICSP tem o objetivo de fortalecer a resposta ao fluxo venezolano da região norte do Brasil com atividades focadas na promoção da integração e da convivência pacífica com a comunidade local proteção da população em situação de vulnerabilidade como indígenas crianças e pessoas expostas a violência sexual e de gênero e na promoção de atividades de registro e identificação de perfis mais vulneráveis para o encaminamento da rede local e proteção outra importante contribuição que recebemos da União Europeia foi proveniente do ECO ajuda humanitária e proteção civil que teve início também no ano de 2018 destinada para reforçar a resposta de abrigamento e de asistência financeira ambos mecanismos fundamentais para oferecer dignidade e autonomia para pessoas refugiadas e migrantes em relação aos resultados das atividades implementadas como apoio da União Europeia gostaria de resaltar alguns dos impactos parciales até agora em termos da proteção 96 mil refugiados e migrantes venezolanas indígenas e não indígenas receberam resistência de pre-documentação para solicitação de refugio 74 mil 78 refugiados e migrantes foram registrados no sistema de proteção do ACNUR Progress 4 964 oficiais das Forças Armadas treinados sobre os princípios de resposta humanitária e os direitos humanos 4 mil 159 crianças foram beneficiadas por actividades educacionais e recreativas e apoio psicosocial em 15 espacios para crianças 15 mil 511 pessoas participaram de actividades de monitoramento para o gerenciamento de casos de proteção e 50 membros do governo local foram treinados em direitos e política de assistência social em Roraima em termos da integração o projeto teve como destaque diversas atividades para a promoção da convivencia pacífica entre a população venezolana e brasileira ações de capacitação profissional e uma campanha publicitária voltada ao combate à xenofobia dentro dos resultados parciales destacam 6 mil 503 pessoas se beneficiaram de actividades de treinamento vocacional e inserção laboral 1.134 venezolanos participaram em aulas eu gostaria de mencionar de vulnerabilidade um alto número de pessoas refugiadas imigrantes assim como as milhões de brasileiros a população refugiada imigrante depende do acesso ao sistema público de saúde outro desafio é a possibilidade de transmissão comunitária do vírus sabemos que centenas de pessoas refugiadas venezolanas estão vivendo em assentamentos informais em situações extremas expostos a riscos crescentes de contágio devido às condições inadequadas onde mora ainda nos preocupa o aumento de casos de violência sexual e de gênero como um todo no país a intensa convivência ocasionada pelo isolamento social aliada a perda dos medios de subsistência podem gerar situações de inquietação desconforto aumento do estresse e consequentemente o aumento da incidência de violência de gênero em meninas e mulheres por fim a população indígena venezolana que atualmente se concentra principalmente em Boa Vista Pacaraima Manaus Santarém e Belém os dois principais desafios que se tem intensificado durante a pandemia estão vinculados na geração de renta e soluções duradouras que respeitem a cultura de cada etnia Neste momento é necessário que as pessoas fiquem em casa mas as pessoas refugiadas são por definição aquelas que não puderam ficar em seu próprio país ou a pátria foram forçadas a se deslocar somado à impossibilidade de retornar a seu país de origem em razão de violência perseguições guerras ou violações de direitos aqui no Brasil muitas não têm uma casa onde podem ficar e se proteger vivem em abrigos ocupações ou até em condições de rua frente a todos os desafios da pandemia o Acnur tem trabalhado em conjunto com outras agências da ONU organizações da sociedade civil empresas privadas e o governo brasileiro e academia buscando desenvolver ações e iniciativas para uma melhor resposta às pessoas refugiadas e imigrantes são muitos os setores onde necessitamos todos trabalhar mas gostaria de mencionar a saúde o abrigamento a coexistência pacífica a comunicação com as comunidades e a distribuição de assistência e apoio financeiro como áreas primordiais na resposta ao COVID para concluir gostaria de relembrar que o dia sábado passado 20 de junho celebramos o dia mundial do refugiado que é um dia para homenagear a coragem a força e a resiliência de mulheres crianças e homens que são obrigados a deixar suas casas por causa de guerras conflitos e perseguições finalizo minha fala aqui e gostaria de agradecer mais uma vez o convite e a atenção de todos e todas peço que lembramos que a diversidade é uma força e não uma ameaça muito obrigado ok José muito obrigado pela sua sua fala eu acho que que posiciona bem o cenário venezuelano dentro dessa perspectiva mais global os números que você apresentou do relatório global são muito contundentes e mostram que essa questão da Venezuela é mais uma entre outras que estão hoje afetando o mundo como um todo no que diz respeito ao deslocamento portado e uma frase sua me chamou a atenção aqui no faz 70 anos com muitos desafios pela frente e eu acho que essa questão da Venezuela que a gente está discutindo hoje é realmente um desses desafios concretamente então agradeço muito a sua intervenção bom eu creio que a gente pode começar agora finalizar essa primeira rodada de falas é passar para as perguntas e nós já temos aqui algumas perguntas já para o nosso público eu queria começar com o general Barros até para aproveitar esse momento de conexão dele já que a gente perdeu ele por alguns minutinhos mas já temos ele de volta general Barros temos duas perguntas aqui se está contemplada a contratação de médicos venezuelanos durante a pandemia obviamente no marco da operação acolhida mesmo da área de proteção e cuidados e se essa área de proteção pode ser ampliada quando a fronteira voltar a ser aberta qual é a percepção que vocês trabalham em relação a isso é é um momentinho só já está me escutando ou não? sim ainda não ainda não está escutando ok ok me escuta ok 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 desculpe é que foi rompido um cabo conexão da internet por isso que nós estamos com um pouco a lentidão bem duas perguntas primeiro que a contratação de médicos né venezuelanos e na verdade sem CRM isso foi uma ação provocada pelo Ministério Público Estadual Defensoria Pública Estadual EOB Local Isso foi feito tendo em vista a dificuldade de médicos locais foi tentado um edital como não houve a possibilidade foi feita essa ação houve uma reação e foi para a segunda instância em que foi mantido a participação desses médicos inclusive venezuelanos nesse no tratamento isso não é um assunto pacificado né os senhores estão acompanhando mas é uma decisão judicial que eu considero muito importante nesse momento aqui ora estamos então cumprindo a decisão judicial quem contrata toda a força de trabalho é o governo do estado de Roraima ou a prefeitura isso é muito importante falo para os senhores e senhoras que hoje se nós não tivéssemos a participação desses médicos aí incluso os venezuelanos mas há também brasileiros e outras nacionalidades não seria possível o atual atendimento porque os médicos locais estão infelizmente não querendo atender na área de cuidados é um outro tipo de problema então hoje eu tenho 153 médicos nessa situação que estão possibilitando o funcionamento da área de cuidados bem quanto à área de proteção a gente considera sim que essa área de proteção para mil pessoas está adequada e nós entendemos que é possível depois com um fluxo maior aqui que a gente se tiver capacidade de colocar os protocolos em voga não precisaremos isolar tantas pessoas o número de pessoas isoladas ele foi relativamente baixo então não se não se visualiza ter que aumentar uma área de proteção e uma área de proteção para isolamento para mil pessoas já é para nós aqui quase uma minicidade essas são minhas observações obrigado obrigado general é muito esclarecedor a sua questão a sua resposta bom eu passo agora uma pergunta para o Ricardo tem uma médica geneticista na plateia venezuelana morando no Brasil desde 2017 ela veio para cá porque ganhou uma bolsa para cursar o seu doutorado ela pergunta Ricardo quais as medidas que estão sendo tomadas para facilitar a incorporação de venezuelanos academicamente qualificados no campo laboral no Brasil Ricardo Godinho eu é uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta isso depende fundamentalmente do Ministério da Educação que é um ator envolvido na operação acolhida e a gente recontou diversos debates na Casa Civil que coordena o Comitê Federal de Assistência Emergencial e é um tema que envolve muita complexidade legislativa e eu queria só dizer para essa pessoa que não é só um tema brasileiro tampouco naquele âmbito que eu comentei para vocês do processo de Quito que é uma tentativa de enfrentar problemas comuns a região vários países participantes também tem problemas semelhantes é muito difícil mudar as regras para facilitar a incorporação dessa força de trabalho muito qualificada sobretudo nas profissões chamadas profissões regulamentadas no caso da medicina pode haver outras engenharia etc então o processo é o que existe é valido se eu não me engano é o processo que está previsto na legislação brasileira e o general deu o exemplo de dificuldades que ele enfrenta mesmo numa situação de emergência então eu não tenho conhecimento sobre em que pé estão essas discussões eu sei que elas existem e há um interesse muito grande em facilitar a inserção de pessoas com esse perfil como é o perfil dela que é uma demonstração clara do potencial de desenvolvimento que tem para o Brasil também o acolhimento desses refugiados imigrantes que podem contribuir para a sociedade brasileira antes de poder exercer o seu direito fundamental de voltar-se quando houvesse condições de segurança e condições para tal voltar voluntariamente para o Venezuela ou para os seus países de origem ou mesmo que optem por se estabelecer no Brasil no seu caso é um potencial muito grande que o Brasil não poderia desperdiçar agora também há uma discussão necessária sobre quais são os critérios que têm que ser estabelecidos para essa facilitação para não colocar também em risco a sociedade brasileira acho que é aquele velho dilema que perpassa todas as medidas envolvendo refúgio e imigração entre a solidariedade e a abertura e também a proteção de interesses coletivos no Brasil concretamente eu não tenho informação sobre quais são hoje as iniciativas em andamento pode ser que outros participantes aqui talvez conheçam não sei se pela OIM esteja mais a parte de discussões a respeito mas o que eu posso dizer é que há sim grande interesse em olhar para isso com o olhar da necessidade da importância que seria para o Brasil aproveitar esse potencial obrigado Ricardo realmente esse é um tema que está bastante em evidência há muita discussão sobre isso como o próprio general falou e assim a gente ainda tem mais uma pergunta aqui que é exatamente gostaria de ter a participação do Estefane uma participante pergunta de maneira geral como se pode inserir imigrantes e refugiados no mercado de trabalho numa situação como essa de desemprego que a gente vive no Brasil a pergunta se eu entendi bem não está necessariamente relacionada da situação da Covid-19 lá em Roraima e nem limitada aos venezuelanos mas de uma maneira mais global você pode elaborar para a gente um pouco nisso Estefane obrigado sim obrigado Luiz bom realmente é um desafio é claro que o impacto socioeconômico da pandemia é terrível para todas as populações e em particular para os mais vulneráveis como os migrantes e refugiados os mais pecados em conjunto eu acho que temos que sensibilizar o setor privado e todos os atores da sociedade civil e as autoridades a todos os níveis para valorizar as competências e os conhecimentos dos migrantes e refugiados neste sentido e de uma maneira bem concreta a UEM com o financiamento dos Estados Unidos está implementando um projeto de dois anos chamado Unidade para apoiar a integração econômica dos migrantes e refugiados incluindo os venezuelanos é um projeto que está atuando em seis estados do país e o projeto tem três eixos de atuação o primeiro é sensibilizar como eu já disse apoiar o setor privado para entregar migrantes e refugiados mas também um outro eixo é capacitar os migrantes e refugiados para responder a demanda das empresas do setor privado e apoiar e reforçar as autoridades e a sociedade civil que atuam na integração dos migrantes e dos refugiados eu quero mencionar também que dentro do processo da operação acolhida dentro do processo de autorização a integração está totalmente incluída a integração é a etapa final do processo de autorização e com o general Barroso e toda a sua equipe e com todos os parceiros da operação acolhida há um grande trabalho que está feito em conjunto para sensibilizar o setor privado achar vagas de emprego porque temos muitas vagas que potencialmente os migrantes e refugiados venezuelanos poderiam acessar sem ter um impacto sobre o emprego dos brasileiros então isso é muito importante fazer esse trabalho em conjunto e atuar e articular essa busca de vagas de emprego em conjunto com as autoridades locais da sociedade civil local que conhecem bem as demandas e as dificuldades também da população brasileira para em conjunto achar essas vagas de emprego para migrantes e refugiados mas é claro em tempo ordinário já é difícil mas é claro que neste momento neste contexto da pandemia é ainda mais difícil obrigado Obrigado Estefane acho que isso mostra realmente o desafio que a gente tem pela frente de batalhar pela integração dessas pessoas que certamente trazem na sua bagagem muitos conhecimentos e muitas tecnicalidades para que possa favorecer a comunidade que acolhe essas pessoas José agora para você e você vai ter que usar um pouco da sua proposta de cristão então perguntam aqui para as pessoas estou perguntando aqui para você quais são as perspectivas em relação ao fluxo de venezuelanos uma vez que a abertura a fronteira seja reaberta como isso deve acontecer dentro das análises que são feitas pelo Acnu dentro da Venezuela e outros países vizinhos e também aproveito para te perguntar se é possível fazer essa diferenciação entre refugiados e imigrantes uma vez que a gente vive esse fluxo misto em relação a chegada dos venezuelanos no Brasil obrigado Obrigado Luiz para o governo do Brasil para todas as agências para todas as organizações que somos parte da resposta da Venezuela todos os venezolanos e venezolanas são considerados população em necessidade de proteção devido à situação atual na Venezuela cada país tem oferecido diversas opções migratórias no Brasil um venezolano na venezolana pode solicitar asilo ou opção de refugio ou pode solicitar a residencia temporária em base das razões humanitárias mais ou menos um pouquinho mais de 50% dos venezuelanos e venezuelanas que têm entrado no Brasil têm solicitado asilo e o resto praticamente 50% têm solicitado a residencia temporária a escolha a realiza cada indivíduo em base à informação oferecida pelo governo brasileiro com o apoio do ACNUR da OIM e de outros parceiros que nos apoiam em esta tarefa tão importante o Brasil tem sido um exemplo na proteção da população com o reconhecimento prima face na base da declaração de carta higiene o único país que tem conhecido mais de 37 mil venezolanos como refugiados é um exemplo realmente a nível mundial e a operação acolhida oferece uma resposta muito completa com três pilares ordenamento da fronteira e a documentação assistência humanitária e a interiorização que inclui como o Estefan falou a integração socioeconômica dos indivíduos a resposta em outros países tem sido diferente em base das leis e das opções de cada país mas é importante mencionar que em todos os países a população venezolana tem sido ou tem recebido apoio das diferentes organizações dos diferentes estados obrigado obrigado Ana nós não esquecemos de você temos aqui uma pergunta para você peraí deixa eu só pegar aqui a minha listinha de perguntas bom essa pergunta para a Ana Beatriz considerando a continuidade da crise na Venezuela e a impossibilidade ou a dificuldade dessas pessoas de retornarem para lá no curto no médio prazo mesmo no longo prazo dada a perspectiva que tem em relação à crise qual a importância na sua opinião Ana de incluir elementos de desenvolvimento na resposta humanitária muito obrigada por essa questão muito relevante e pertinente porque realmente estamos a olhar muito para as respostas humanitárias também pelo fato de o fluxo migratório ter começado em 2018 e penso que estamos a entrar numa nova fase e temos que pensar no futuro de momento do lado do ponto de vista da União Europeia sim é verdade uma grande parte da nossa abordagem é humanitária na Venezuela do envelope que nós temos dois terços são dedicados a Venezuela e dentro desse envelope metade há medidas humanitárias sanitárias e enfim de apoio básico mas a outra metade com a outra metade tentamos ter um impacto mais enfim nas políticas trabalhando sobretudo com a sociedade civil para manter a dinâmica da sociedade civil mas também na área dos direitos humanos e alguns projetos socioeconómicos de momento não temos a possibilidade de ir além deste projetos no entanto temos contribuído dentro na região nos países vizinhos de apoiar o desenvolvimento apoiar sobretudo medidas socioeconómicas aos migrantes mas nesta última conferência dos doadores do que falei em que 24 estados contribuíram a um envelope bastante grande há uma grande parte eu diria metade quase que tem uma componente desenvolvimento e mais a longo prazo porque realmente isto é uma crise que vai ficar e mesmo quando o Venezuela o país se abrir e transitar para um sistema aberto e democrático vai haver muito para a comunidade internacional a fazer e é nesse sentido também que os doadores se mobilizaram para ajudar os países os países acolhedores e realmente começa a haver mais essa perspectiva a longo prazo perspectiva de desenvolvimento com foco não só nas infraestruturas sanitárias e educacionais mas também programas de integração socioeconómico dos migrantes mas que devem também beneficiar as comunidades locais é o que está já sendo já está sendo feito pelos programas que foram descritos pelos colegas que devem beneficiar também as comunidades e realmente o que tem sido feito por exemplo em Roraima na área de educação tem beneficiado também populações locais de maneira que é um ponto a ter em vista o longo prazo e que quando a situação melhorar e o país se abrir é o que a comunidade internacional terá que fazer de se mobilizar para reconstruir o país mas não podemos perder vista no entanto as necessidades também dos países acolhedores de momento e das comunidades dos migrantes para a sua inserção econômica Obrigado Ana bom já estamos chegando já ao finalzinho do nosso webinário eu tenho aqui uma última pergunta que eu acho que pode ser respondida pelo general Barros ou também pelo Stefano ou mesmo pelo José há uma pergunta aqui várias perguntas na verdade nesse sentido de se a estratégia de interiorização continua em andamento durante o período da pandemia essa é uma pergunta que pode ser respondida por um dessas três pessoas e essa seria a nossa última pergunta por causa do adiantado da hora bem é muito muito importante essa pergunta junto com todas as nossas agências e aí mais firme um pouco com a OIM que é a sua destinação precícua mas eu aprendi agora também na lida que na verdade todas as agências participam evidentemente uma participa mais diretamente nesse processo nós não tínhamos a certeza que íamos conseguir manter a interiorização esse era o primeiro ponto não tínhamos a certeza conversávamos muito nós aqui com o Stefano com você sobre isso aí e vamos até onde seria possível né algumas dificuldades mas o que nós fizemos? Nós criamos um protocolo específico para interiorização com cinco níveis de controle relativos ao COVID e colocamos uma carta aberta aos receptores as pessoas envolvidas é para garantir que nós estamos monitorando a situação em relação ao COVID e isso deu um meta então nós saímos de uma meta que vinha muito bem de 3 mil meses interiorizados porque nós batemos essa meta ultrapassamos em janeiro e fevereiro já com o COVID em março cerca de 2.300 e agora em 3.3 no março abril agora maio né nós estamos com uma meta do COVID que deve ultrapassar de mil a nossa meta é mil mas vem ultrapassando mil ou seja mesmo na crise do COVID nós estamos atingindo agora nossa meta COVID acima de mil nós vamos aperfeiçoar ainda mais com a testagem para que a gente possa ter a garantia ainda não é uma realidade por vários aspectos e eu acho que agora na interiorização essa é uma realidade nós vamos ter sim que conviver com isso para garantir esta segurança em resumo continuamos sim com a interiorização e não podemos parar obrigado general mais assertivo que isso impossível obrigado por essa confirmação de que a estratégia de interiorização continua bom pessoal palestrantes colegas da plateia chegamos ao fim do nosso webinário eu gostaria muito de agradecer a atenção de todas e todos que tiveram conosco durante a última uma hora e meia quase duas horas para encerrar eu gostaria apenas de pedir uma palavra final da Ana como nossa organização que nos acolhe aqui hoje nessa tarde e com isso a gente pode encerrar os colegas que estão aqui no backstage estão pedindo para que todos os panelistas mirem também a câmera para que possa ser feita uma foto oficial do evento como todo evento tem uma foto oficial nós vamos tentar fazer uma aqui virtual mas antes disso eu peço a Ana para que possa encerrar o webinário em nome da União Europeia muito obrigada Luiz e antes de mais parabéns pela excelente gestão desta discussão que foi uma discussão muito rica e extremamente interessante o facto de termos tido mais que 100 participantes demonstra também que é uma temática de grande interesse e da atualidade e também a qualidade dos oradores gostava também de agradecer a todos os oradores que participaram o general em particular mas todos os outros colegas também por terem participado nesta discussão eu penso que complementariedade das informações e das apresentações também demonstra esse espírito de parceria que existe na colhida mas em toda a resposta que o Brasil juntamente com as agências está dando ao colhimento a integração dos migrantes e é justamente esse espírito de parceria entre todas as agências que nós gostaríamos de salientar e salientar a sua importância e ainda há um caminho a fazer e esta crise humanitária vai continuar e como disse antes depois vai vai ser a reconstrução a construção de Venezuela de maneira que temos um caminho ainda a enfrentar mas desde já agradeço por esta ótima discussão de hoje passamos então as fotografias ok ok Ana bom todos aí olhando para a câmera para a gente fazer essa foto oficial digamos assim e com isso eu agradeço novamente a presença de todas e todos nessa tarde de hoje especialmente também a União Europeia pelo convite pela organização dessa atividade e aos nossos palestrantes que certamente enriqueceram o debate muito obrigado nos vemos em breve certamente teremos outras oportunidades para discutir este e outros temas aqui por meio desse webinar obrigado boa tarde para todo mundo boa tarde obrigada a todos a todos minutos A CIDADE NO BRASIL